Opa, e aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem? Mais uma vez que eu quero perguntar, essa vez aqui mais um videozinho, mais um para o nosso querido Blit, episódio número 3 de essa sériezinha, né cara? Com certeza, vamos lá. E antes da gente ir, pode deixar aquele likezinha, se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho e também, é claro, se tornar um membro se puder, hein? Com certeza, mais de 250 vídeos exclusivos para quem é membro. Todo o conteúdo do canal de forma antecipada vale muito se tornar membro. Deem uma olhada que vocês vão gostar. Pessoal que já é membro, muito obrigado, tá? Te ajudam demais. Agradecimento em especial para o Gabriel, para o Zeque, para o Mestre, obrigadão pela força insana. Vamos lá, né cara? Exato, foi muito bem, galera. Tu vai receber esse apoio incrível, Gabriel, Zeque, Mestre, valeu demais, valeu demais, mais mesmo, galera. Só agradecer a vocês, todo mundo que é membro, mano, desse apoio incrível, muito obrigado. Dias da mulher que tem muito conteúdo bacana. Cara, sem mais de longas, vamos embora lá? Uhum. Toma chinesinho, let's go. Vamos lá. Um, tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, é, tem um aí na escola, né, mano? Tem, eles estavam olhando os meus vizinhos e eles vieram lá em cima até, né? Passava as vidraças, velho? Pois é, estouraram tudo, mano. Uns vândalos, né, velho? Você é? Vândalo? Claro que não, velho. Ah, tá. Mas tu é, né? Não. Tu é. Ele é, ele é. Acho que ela viu, hein, velho? Sim, sim, foi pra você. Sombra. Olha lá, é, viu. Você é perigoso, hein? E é um polvão, hein? Tem medo de polvão? Ah, não. Ah, é. Mas eu também nunca nadei, então. Mas agora que eu vou te dar medo. Imagina você estar na água, tá ligado? Assim, na boa, aí de repente vem um bagulho e te agarra, mano. É. É tipo uma cobra, mano. É? É. Sabia. E tem uns polvos que tem até umas lâminas no centáculo, tá ligado? Uhum. Ixi, ela vai voltar lá pra... É, vai voltar. Hum, traz dela. Tá. Mulho seco, já que ele já viu que a morte tá ali. Pois é. Pois fala. Fala. Ai, eu acho que o Ichigo nem tá mais contendo. Foi o que eu falei. É, nem no começo ele tava, mano. Tava já. Eu quero ver a vontade dele, mano. Gente. Gente. É, amor. Se o unbot dele for até aí. Eita, mano. É, a menina também nem vê, então. Ixi, pegou. Toma. Eita, vai ser... Será que é Poison? Isso aí. Estrena. Ah, fala que foi uma cor de passarinho. Nossa, pegou o controle. Ah, o controle do braço. É a marionete do povo, mano. Sim. Sim. Ah, pela gotícula. É, a gente já imaginou que ela ia fazer pela gotícula, né? Eu achei que ainda, mano. Eu achei melhor que não foi. Se fosse Poison, a situação estaria perdida ainda. Ah, real, né, mano. Porque não... Não ia ter como, né, mano. Uhum. Nossa, controlou. Virou um exército zumbi, mano. Eles eram a marionete. Ah, mas a Mister... Quer ver? Ela vai, ela meteu o judô dela, ó. Pá! Kong-fu, não sei o que ela faz, né, mano. Ela é faixa preta, né, velho? É. Mas, cara, mais ainda assim, mano, sinceramente, cara, essa foi a melhor chance deles, foi um rolê desse tipo, tá ligado? Porque se fosse um rolê de porrada, de comer mesmo, ele tinha tudo morrido, né? Só se o Chad estivesse aí. Aí você pode mandar que ele tanca, mano. Vai lá ver também. Não, imagina se você fizesse cair do controle mental no Chad, mano. Se ligou? Aham. Aham. Ela vai fazer um, vê-se cola em toda. É aí que tá o problema, quero ver. Bate numa amiga. Bater nos moleques é fácil, quem você não conhece. Agora... Digou? Ixi, pegou... Nossa! É, já era. Uh! 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 Black! Uh! Blue! Uh! Tá contra o poder Controle mental Controle mental não, controle de raiz Coloca um monte de gente É rapaz Nossa, bombardeada Pagou Cara, mas você sabe Quem com certeza Não teria o controle tomado por esse rolo Ah, cara, eu tenho certeza Mano, sei muito bem o que você tá falando Membros do canal, né, cara É claro, né, mano, os membros do canal Pra comer de conversa direto é algo diferente A hora que o Veneno batesse, mano, ele ia voltar direto pro dono Porque, cara, não tem como se tomar conta de um cara Que é membro do canal, velho Tipo, ele já tá no hábito da cadeia alimentar ali, tá ligado Uhum Mano, e também, né, cara É bom falar que se você gosta de Bleach O Bleach tá muito antecipado pra quem é membro E... Além de vários elementos exclusivos, né, cara Com certeza, mano Pô, ele tá contando a história da... Dela, né, mano Pô, você vê até o irmão dela vivo ali presente, né, mano Vimos É muito bom, né, velho Quando tem alguém pra ajudar a pessoa numa situação dessas Sim, um amigo, né, cara Então Olha aí, hein, né, velho Alô, né, velho E aí, velho Aí, velho Não sei como, mas ela vai Ih, olha lá Nossa, o povo voando Mas o que que deu esse furacão? Mas parece que veio da presidência Aquele que ela tem, do irmão É, faz sentido, né? Foi ele que deu, ele virou o rolo, né? Com certeza tem parada envolvida energia Seu teve, né, esse mini corte Que deve ter sido Tem, ah? Ah, tá Tipo os origami? Os pássaros Não é, não é pássaro Parece, mas Parece os origami de pássaro, né? É isso Origami? Uma fada? É, lembra do Black Clover, né? A fadinha com o Yuno Só que aí são várias, né? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Um xinigama. 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 É o nome deles, né? É. Nossa, era um escudão. Foi. É, rapaz, o pessoal tá começando aí. Você vê, o Shad tá ganhando um bração, é, ganhando esse escudo. Aham. Ah, vou fazer de cura então? Ele consegue chorar, você também, será? É, tipo, um suporte. É um suporte. Não é. Não é. Ah, eu vou botar a entenda no escudo, né? Aham. Então dá pra separar, imagina fazer um escudo com seis, tá ligado? Ah, eu vou botar a entenda no escudo, né? Ô, o Tsubaki é brabo, hein, mano? Que eu mais gostei, ele é o mais... É, ele é o ataque aí, né? Toma. Nossa. O bicho no meio, só com a cabeçada. Nossa, é muito massa. Nossa, lisinha, mano. Ó o gritão que o bicho deu. Eu ouvi. É. Tipo, quem começou a usar os poderes agora, né, véi? Exaustão deve ter batido. É. Ainda mais que eu nunca fiz isso antes, eu nem conhecia. Ó. 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 Nossa, os coisinhos, né? Cabelo. É. Ó. Nossa, pegou o Chad. É. Estão fazendo suporte aí, mano. É, aí. Pode haver até ir. Vê. Ele vai levar pro outro lado. Hum. Eu não sei. Tá tipo um gato ali. É, imagina se alguém vê ele em cima do poste ali, mano. Esse moleque tá... Ou tá tipo um tia ali, né, quem quiser entender, que pegar a referência. Tá mesmo. Ó, acho que ele vai dar uma explicação pra eles, hein, mano. Vai. Você ficaria com medo de acordar com um estranho assim? Ah, não. Não sei, mano. Acho que todo mundo ficaria, né, mano? Então. Ah, esse Ishida também, velho. Meu Deus. Ó. Tá cozido doente. Tu puxou a corda. Uhum. É. Como dizem, tá na chuva é pra se molhar, né? E é, começou, agora aguenta. Ó. Tá. Mano, a coitadinha tá muito fraquinha, velho. Ah, e ela que era pra ser a mais forte, né? Ela que é a Shinigami. Tem coisa errada aí. Ó o coi. Sim. Ah, deixa eu contar a história pra ela agora. Agora ela vai ficar sabendo. Vai mesmo. Sem dúvida, jogou? Só o básico, né? Você botou lá de risco primeiro? É. 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 Vai soltar tudo pra ele, mano. Jogou pra... É. Já mandou a witch grupar, não sei. Tá bom, tudo, velho. Tá bom. Tchau, 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 tchau É, pírula azul, pírula vermelha, mano Tá ligado? Quer saber ou quer pedir que não sabe? É, chegou Bem, tem uma coisa errada com a Hulk, a gente sabe, né, mano Porque ela não dá pontos de poder, velho Alguma coisa tá acontecendo Nossa, olha quantos, velho Meu Deus, não acaba, mano É, o EPU acabou, né Só que o EPU está chegando, você viu, né Ela tá indo lá, né, mano Pô, o episódio tá muito bom, mano O Bleach tá ficando muito bom, né, cara Já Bleach tá bom desde o começo, que eu tô gostando Mas agora tá cada vez ficando melhor, velho Uhum Até eu acrescentar, mano Não, cara, esse foi o EPU amanhã Então, cara, likezinho pra fortalecer Se quer se inscrever, ativar o sininho E é isso, valeu Falou